E aí Para você ligado na EA Sports começamos mais uma transmissão aqui no Villa Park em Birmingham Eu sou Gustavo Villani como sempre ao meu lado bom amigo Caio Ribeiro Hoje a parada é pela FA Women's Super League da Inglaterra É a mulherada do Aston Villa contra o Tottenham Estou ansioso para ver a proposta das duas equipes, Villani Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje Para o gol, bateu, fecha a porta Tem espaço, dá para avançar Gol De largada 1 a 0 Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol Eu confirmo placar 1 a 0 Lehmann E gol Contra Ela está na contramão Não adianta remoer, a bola já entrou E agora a gente revê esse gol contra, Villani Para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Percival Toca a bola de pé em pé com paciência Bola para fora, é arremesso para o Tottenham Se levantar a cabeça tem opção Se levantar a cabeça tem opção Gol Um golaço Que chute foi esse, Caio De muito longe Muito longe mesmo, Villani E foi inteligente Viu a brecha no gol E aproveitou dali mesmo Dois a um no placar e a bola volta a rolar O time toca, toca com precisão Sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão Agora, para deixar tudo igual Ganha campo Tem gente para o passe Nem se mexe Vai direto para ela Ela recupera Continua a pressão Percival Tenta dali Bola sem perigo De presente Defesa tranquila Hanson Bola boa 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 Na enfiada Ela aparece Para afastar o cruzamento Noobs Eu ouço a galera Pedindo para bater Defende E não deixa passar Tentativo de cobrança curta Bateu para o gol 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 É Fogo na jaca São dois gols de vantagem agora no placar Olha só na tela para a gente rever Cobrança de córner direto para a área E depois veio um canudo a média distância Que saiu uma bomba Não tinha como defender Bola rolando 3 a 1 No placar Ela carrega Atenção Olha o gol Gol Para voltar 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 Está aí o replay Passou como quis Pela marcação E aí não perdoou Estava cara a cara Belo chute colocado Para balançar as redes 3 a 2 No placar A bola Volta A rola Karzenska O time toca bem a bola Vai mantendo a posse Chegada providencial na área Mesmo jogando em casa O time tem menos a posse da bola Ela está no mano a mano Gol Ela amplia a vantagem Para dois gols Maravilha Maravilha O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque E cara a cara Deu uma bela batida Colocada para o fundo do gol 4 a 2 No placar Não está faltando Gol hoje Falta cometida Tottenham na cobrança Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Neville Atenção Rebote Pega E desta vez Não larga A primeira defesa Foi sensacional Essa foi mais tranquila O Tottenham Perde a bola Vamos ter mais um minutinho De bola rolando aqui Sobra para a goleira Sem perigo Apto Final dos 45 minutos iniciais Para o Aston Villa Logo logo tem mais E ela autoriza A bola rolando Segundo tempo Vai partir para cima Perdeu Cara a cara Ficou fácil Para a defesa Aparece bem Para afastar o cruzamento Tranquila a defesa Puxa o ataque Tem apoio Para o jogo E a falta Está aí Cartão amarelo Decisão acertada Foi falta para cartão Não tem do que reclamar Defendeu a partida da falta Foi buscar a goleirona Neville Névio Hanson De novo com a Noves Noves Passa pertinho Quase pega no travessão De tiro Jogo parado Para a substituição Karzinska Karzinska Saiu Arremesso para o Tottenham England England Vai carregando no ataque Bom corte Ela acaba com a festa Na área Hanson Chega o Chega o Baston Villa Avançando pela lateral Para fora Tentou bater Colocado Mandou por cima Caio E essa bola Passou muito perto Faltou muito pouco Fintou muito pouco Fintou muito pouco Fintou muito pouco Música Enfiada a perigosa, quero ver Mais ali England Salta a goleira pra defender Cobrou na área Afasta a defesa da batida do mescanteio Elas perdem a bola Elas podem tentar armar o contra-ataque Estou de olho Estão avançando no contra-ataque Atenção, bateu Bate no travessão O Tottenham perde a bola Corta o passe Para o ataque adversário Pode vir ataque perigoso por aí Afasta o perigo Tira o cruzamento Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Para acabar o jogo Rachel Daly Defendeu Para evitar o segundo gol Caioba Que não E não deve ter sido o último capítulo dessa história Tá bonito esse duelo Bateu Por cima Na área Pega a goleira Faltou o capricho no mescanteio Aparece a opção por ali Na bola Na moral Sem fazer o pênalti Segunda etapa Reta final Uma partida Quase retocável Que vitória Em casa Caioba Estão fazendo uma partida Muito sólida Hoje Vilani Disputaram cada palmo do campo Mostraram poder de decisão E construíram dois gols de vantagem Com méritos Agora Só um desastre Um apagão Tira essa vitória 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos Só fazer Para diminuir Que defesa Queimar roupa Sem rebote Ô Caio Ótimo tempo de reação E não é qualquer goleira Que pegaria essa É Caio Esse lance já foi mais polêmico Na segunda-feira As resenhas Ferviam Olha só a tecnologia Para não deixar dúvida Caio E mais uma vez Ela está certa Vilani A bola não passou Por inteiro Não foi gol Opa É escanteio Para o Tottenham Atenção Fim De papo Três pontos Na bagagem Em casa Na liga O time Jogou com confiança E soube controlar Bem a partida A vitória é magra Mas é justa E aí A vitória é magra E aí O time A vitória é magra Mas é uma vez Seja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL